Eu tô mentindo menina, eu sou artista, focada e capacitada, em tacar forte nas novas E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Bip exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode ir mais de tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba E no outro dia ligue e fala que me ama Pode ir mais de tripitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bomba E no outro dia ligue e fala que me ama Pode ir mais de tripitizinho na minha cama Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL